É incrível, eu adorava. Você não sabe se é ele ou se é o Silvio Luiz. É incrível. Foi? Porra, Ilha Bela, hein? Ilha Bela. Silvão, abraço, hein? O rei da Ilha Bela, Silvio Luiz. E a gente fazia o Paulista. Esse aqui você é da Record falando igual o Silvio Luiz. Cara, ele contamina. Ele não parava. Então, aí foi indo. Aí a gente volta pra empresa. Eu falei, bom, eu consigo fazer alguns personagens? Eu vou fazendo alguns quadrinhos aqui. Pega a notícia, que sai. Que tava aquele boom político. Só que olhando, fazendo um retrospecto, foi muito rápido. Porque foi aparecendo os personagens. E aí que eu comecei a pegar o personagem da fonte. Que antes eu tinha vocês pra... É normal, né? O mais difícil é pegar a fonte. Quando você tem uma referência, fica fácil. Às vezes você nem... Por exemplo, sei lá. Às vezes tem o personagem e você... Pô, não consigo fazer esse cara. E aí você vê o outro fazendo. Na hora você pega. É um bagulho muito louco. Até hoje eu não sei como acontece isso. E aí foram surgindo vários personagens. Bastante personagem. E eu fui colocando vários quadrinhos. Assim, e eu jamais imaginava. Mas nessa época você já tava imitando político ou ainda não? Então, aí eu comecei a pegar. Comecei a pegar. Porque surgiram todo mundo. É clássico é o Lula, né? O Lula todo mundo imitou. Pior que o Lula eu nem faço direito. Faz aquele embrômetro. Ah, você não faz o Lula. Não, é fazer aquele... Faz aquele impropriado. Mas aí começou o Bolsonaro. Aí, olha só, carioca. Prazer estar aqui com você, tá certo? Porque tem ele baixinho, então ele vai subindo. Tá ok? E aí você tem todo o processo de fazer. Ele dá aquelas pausas. Porque eu tenho que fazer. Aí ele pausa. Se não fizer. Aí começaram jornalista, começou todas as pessoas por volta. E o professor Olavo de Carvalho. E aí começou... Eu falei, pô, esse professor aí dá pra fazer. Porque eu escutava ele editando o meu trabalho. Você lita igual a ele. Alô, pessoal. O negócio é o seguinte, meu filho. Caralho. Você vai fazer o seguinte, tá certo? Você vai parar de ser comunista, porra. Porque comunista dá o cu. Comunista é fogo, porra. Comunista é o seguinte. Ele vai fazer o seguinte. Igual o liberal, porra. O que eu falo de liberal? Liberal é um cu implorando por uma pica comunista, porra. E aí você tem os trejeitos. Ele tem a tossida. Tá certo? Os generais, esses generais aí. Os generais é tudo pau no cu, porra. Tudo melancia. É, tudo melancia, porra. É verde por fora, é vermelho por dentro. Então, assim... Você vai pegando o trejeito. Aí você encontra aquela frase. É a música. Eu falo assim que a imitação tem muito... Ela é muito musical. É isso mesmo. É a música. É o jeito que eu... Tipo, quando você fez o Bolsonaro, você... Veja só. É. É uma música. É. Tá ok? É isso aí. Se você... É uma música. É como o outro. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. É uma música. É como se fosse uma música. Aham, aham. Né? E aí começaram a surgir vários personagens. O próprio Professor Vila, que... Ah, eu amo. Eu jamais iria imaginar que uma imitação do Professor Vila virasse isso. Não, muito bom. E tem uma história muito boa do fundo. O que que eu fazia, né? Eu sou editor. Depois, quando tinha o fundo branco, eu falei, eu vou comprar um croma, porque aí eu vou conseguir brincar pra cacete. E aí, o que que eu fazia? Eu pegava o cenário, dava um print na Jovem Pan, o cenário, recortava o Vila e me colocava. Depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que o Vila falava na edição, quem é o menino que vem aqui gravar? Eu não ia lá. Quem é o menino que tá vindo aqui gravar? Ele achava que ia gravar. Não é pra ele vir aqui gravar. Vocês estão dando espaço por uma comédia minha. Ficou bravo. É, mas assim, quando eu encontrei com ele, foi super gente boa. Ô, garoto, tudo bem? Você que tá aqui, né? Fazendo aqui a... Seu filho da puta. Seja bem-vindo aí. É Santista também, né? Eu torço pro Santos também e tal. Aí tá a história engraçada. É etc e tal. É, etc e tal. Tem muito tal. É legal que as pessoas falam, não, ele não fala tal. E etc. E etc. E etc e tal. É. Mas o Vila, eu não consegui imitar. Antes, até de sentar na rádio, eu fazia o... Eu lembro. Eu fazia o Marco Antônio Vila Mimosa. Lembra? Isso, Vila Mimosa. Lepidense. Uma prostituta linda, morena, 1,82m. Tem que fazer o Vila Mimosa. Lepidense. Como é que é? Lendo o anúncio, o Vila... Como assim, anúncio? Vila Mimosa. Morena, olhos claros. Bunda lisa. Asa não. É uma loira de olhos azuis com um corpo escultural perfeito. Muito sábia. Lê Napoleão todos os dias. Ela sabe. Ela sai de noite. Ela sai das sete às onze da noite. Não. É anúncio, sabe? Morena, 1,60m. Olha os olhos azuis. Morena... Tem que ser mais sério, né? Porque tem vários vilas. Esse sou eu. Esse sou o Vila Mimosa. Eu não lembro da notícia, né? Morena, 22 anos, procura-se. 1,72m e muito fôlego. Com aquele cheirinho de neutrox. E aí, foi nessa época... Foi nessa época... E levando um ralos preto no bolso. Tem umas que tem cheiro de colene. E levam um ralos preto no bolso. E aí começaram a aparecer um monte desses personagens. Aí você... Não sei o que que dava aí. E aí também... Vai aparecendo, né? Aí aparecia, vai. Aparecia o Leandro Karnal. O Leandro Karnal, muito bom. Boa tarde a todos vocês. É muito interessante nós lermos Shakespeare antes de atravessar a rua. Porque o movimento que você faz para atravessar a rua é o seguinte. Você olha para a esquerda. Depois você olha para a direita. Você observa um semáforo com três cores do RGB. Vermelho, amarelo e também o verde. E aí você vai atravessando a rua pé ante pé. Observando todos os modelos em cima de rodas. de quatro rodas ou duas rodas que você tenta evitar. E você vai atravessando naquelas linhas horizontais brancas que se chama de faixa de pedestre. É assim que eu faço meu cálculo para atravessar a rua. É um cara que faz tudo muito grandioso. Platitudiano. É, para atravessar a rua. Eu gosto muito dele. Eu creio da platitude. E ele é um personagem fantástico, né? Esteticamente eu sou muito bom. Esteticamente eu sou perfeito. Eu não faço orações. Eu rezo para mim mesmo porque eu sou uma divindade. O Demiurgo. É, exatamente. Mas cara, é muito legal ter a imitação desse cara. Porque esse é o diferencial. É quando você encontra um personagem em que você... E não é uma coisa comum da turma imitar, né, meu? Não, o Karnal é maravilhoso. Eu tenho um cara que imita na internet. Cara, eu adoro esse cara. Tem um cara que imita o Cortella, bola puta. Igual. Não, não, não. Vai tomar no cu, velho. É bom, né? O Karnal faz muito bem o Cortella. Não, mas esse cara aqui, maluco. Tem um cara aqui que faz o Cortella. Que dá medo, cara. Dá medo. E ele fala... O Karnal faz bem. Ele fala os assuntos assim, tipo... Muito nada a ver, tá ligado? E o Karnal, ele ficou famoso... Assim, viralizou na época, né? Um termo que ele fala no Roda Viva. Que era a questão de um projeto escola sem partido. É uma asneira sem tamanho de uma direita delirante. Que não sabe absolutamente nada de história. Só que é interessante, porque aí acabou viralizando que ele fala isso. Ele fala como o projeto tem que ser. Mas é o jeito que o projeto era. Então ele não leu aí. Aí viralizou. Eu fiz um funk da direita delirante. Que acabou até viralizando. Acho que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Que viralizou bastante. Que é um funk da direita delirante. Que eu faço toda hora que eu falo direita delirante. Aí ele aparece falando direita absurdamente estúpida. E aí a gente vai também... Nós temos o Augusto Nunes. Isso é verdade. Nós temos que... A culpa é do Lula. Entendeu? E até o Felipe Moura Brasil, né? Felipe Moura Brasil. E assim, o Pingos naquela época era o Felipe Moura Brasil, Zé Maria Trindade e o Augusto. E eu ficava pirando, porque fazia o Zé Maria... Pois é. Hoje em Brasília aconteceu um monte de coisa interessante. Aí vem o Augusto, né? Augusto, que... Isso é uma... Isso é uma asneira sem tamanho. Isso não pode ser verdade. E aí você vai... E aí tinha o Felipe Moura Brasil. Salve, salve a todos. Começando mais um Pingos nos dias aqui da Jovem Pan. Aqui com Augusto Nunes e Zé Maria Trindade. Grande momento aí. Você que está assistindo a Jovem Pan. Costuma aí, porque aqui vai ser a verdade da direita. Aqui nós temos espaço da direita e da esquerda. Você escolhe o seu caminho e assim nós continuamos aqui o Pingos nos dias aqui na Jovem Pan. Muito bom, muito bom, muito bom. Tica da cá, tica, 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 tica,